Flutuando sobre seus pensamentos lento, penso como entoar o meu canto Mesmo que muitas vezes atrapalhe meus planos, destruo seu encanto Meu trampo, faço e refaço quantas vezes for necessário, bolo meu plano Sem prantos, eu planto minha raiz, o que você me diz por enquanto Sobrevoando a cidade em cima do meu tapete mágico, rimando sem plágios Da epidemia ninguém tá imune do ataque nem do contágio Terrorista que vira fumaça e acorda debaixo da terra Mais bela que a fera, singela como a cinderela exposta na tela Seu tecido da capa, do vestido que a traça rasga quando é farsa A verdade é ocultada, sem palavra, de cara disfarça usando máscara O zorro ficou mais famoso que seu parceiro tonto e o besouro Porque deixou sua marca em cada ponto até mesmo naquele feroz touro Como Jesus Cristo disse para os seus discípulos antes do sacrifício Ide e pregai o evangelho a todos que encontrarem pelo caminho Não busque na internet, precle, não tente ampliar e nem tirar xerox Não resista, desista de fugir, simplesmente se entrega Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso Antigamente minha mente frequentemente já tava pela raça miscigenada Por isso misturo rima sem parafina nem brilhantina batendo clara e a gemada Por falar em ovo mexido, meu prato preferido é lasanha com carne assada Mas como a tarde só faz em dado especial é feijão e arroz desde a semana passada Chega de aula de culinária, pois minha levada já tá meio cansada, eu rimo Me vê um dog por favor, mas sem gostar de batata pá Se ainda não ouviu nada semelhante, dê uma salva de palmas e se levante Mais pesado que um elefante, meu som é contagiante, não perca a chance, cante Sem chance pro camaleão que ficou doido quando lhe contaram a novidade Que o pernilongo faminto tá sorrindo, servindo pra sempre a majestade Com o microfone zoado e mesmo assim não me embaraça os culachos Mas tô pertinho de fazer uns jazz positivos, meu amigo aclamado e medrado Um abraço Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo Sigo meu caminho, sem estilo, tô indo bem tranquilo Confio em Jesus Cristo, sentido paraíso Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo Sigo meu caminho, sem estilo, tô indo bem tranquilo Confio em Jesus Cristo, sentido paraíso Pode fazer espetinho de bonequinho, mas será impossível alguém dormir tranquilo Principalmente parente, amigo, inimigo, vizinho, conhecido, até mesmo aqueles que são desconhecidos Em cima da base, sem classe no ar, frase ungida, destruindo obra maligna Chega de inveja e cobiça, faz sua cara, dispara que eu venho de tempo fazendo a minha Poesia concreta, metáfora ou alguma parábola sem legenda Assim será, até que você aprenda, não copiar, entenda, crie sua própria lenda Se quer achar algo parecido comigo, se junte aos historiadores que estão no Egito Há milhares de anos, arqueólogos procuram fragmentos de fósseis perto do Rio Nilo Dormindo tranquilo, descobrindo vários versos, um novo dialeto Deslizo sobre o tema, escrevendo a caneta, tipo Rubim Barrichello De belo não tenho nada, mas minha audácia significa minha conquista Ao invés do choro do tribalista, prefiro ouvir a voz da minha sobrinha Sabrina Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso Sem estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho Legenda Adriana Zanotto